Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Acesse já o primeiro link na descrição. Acesse já o primeiro link na descrição. Será que teremos o FIFA Street no FIFA 19? Bom, as chances são grandes disso acontecer. Só que apesar de não termos nada confirmado e eu manter isso como rumor, muitas coisas indicam isso e realmente pode ser sim que o FIFA Street esteja voltando à franquia. Bom, como vocês se recordam, no FIFA 18 tivemos uma pequena gameplay de um futebol de rua com o Alex Hunter no The Journey. Foi logo na entrada do modo e muitas pessoas já especularam que aquilo seria talvez um teste para a EA estar pensando em incluir futuramente esse modo sim inteiro no jogo. Ou seja, é o FIFA Street, quem sabe. Então, eles colocaram nesse The Journey essa pequena gameplayzinha numa quadra lá do Rio de Janeiro, no FIFA Street. Não ficou muito no esquema como é, como costumamos ver o FIFA Street, mais aquele futebol de rua, dribles. Mas eu acredito que foi mais para testar mesmo que eles fizeram isso. Muitas pessoas acham um pouco desse ponto também, que eles fizeram isso para testar, para quem sabe, incluir ou quem sabe fazer um jogo à parte do FIFA Street. Mano, isso faz muito sentido você querendo ou não. E bom, já no FIFA 19, se vocês forem lá na pré-venda que tem em qualquer console, principalmente no PS4 que eu vou destacar aqui para vocês. Lá destaca que teremos sim um novo modo dentro do Ultimate Team, ou seja, lá na descrição do jogo. E é confirmando diretamente que teremos sim um novo modo presente lá. E muitas pessoas estão especulando que esse modo pode ser o Ultimate Team. Bom, galera, eu não estou confirmando para vocês que será exclusivamente o Ultimate Team. Mas já nessa descrição já confirma que teremos um novo modo. Qual é, ainda não sabemos. Só que devido a eles terem feito essa pequena gameplay no FIFA 18, e muitas pessoas já no lançamento do FIFA 18, especularam que poderia estar chegando no FIFA 19. Agora já nos separamos com isso, que terá um novo modo. Mano, realmente tudo faz sentido e tudo se encaixa. E uma coisa também que demonstra que podemos ter o Fistreet presente no FIFA 19, foi o que aconteceu nesse ano no FIFA 18, galera. Que eles lançaram sim a DLC à parte do FIFA da Copa do Mundo. Então eles podem estar fazendo uma coisa semelhante com o FIFA Street, velho. Ou seja, só que não lançando em uma DLC, é claro, mas já incluindo diretamente no lançamento do jogo. Por que que eu acho isso? Porque, por exemplo, por que que eles decidiram não lançar um jogo à parte e lançaram uma DLC da Copa do Mundo? Eu acredito, pelo menos, que foi devido às vendas do jogo antepassado. O FIFA World Cup 2014, que é o jogo da Copa do Mundo comparado às versões oficiais. Bom, se for comparar, mano, a versão da Copa do Mundo não foi nenhum sexto do que vendeu o jogo oficial. E realmente os jogos são muito caros, então não é todo mundo que tem condições de comprar, tipo, o FIFA 18 e depois já comprar o jogo da Copa do Mundo logo na sequência. Então eu acho que foi por isso mesmo que eles optaram, sim, por não lançar um jogo à parte e lançar uma DLC pra todos nós, uma DLC gratuita. Porque a versão de 2014, eles trabalharam em um jogo novo e um jogo à parte, só que não foi o resultado que eles esperavam em questão de vendas e não tiveram um bom lucro com isso. Então eles pensaram, não, vamos lançar uma DLC um pouco mais simples, com as equipes, novos uniformes e com o modo, sim, da Copa do Mundo e incluir gratuitamente pra quem já possui o FIFA 18. Ou seja, incentivando quem não tem o FIFA 18 a comprar o FIFA 18 pra estar jogando o modo Copa do Mundo. Ou seja, é um dois em um. Então, muito provavelmente, isso pode estar acontecendo novamente esse ano, pessoal. Porque no ano de 2012 foi lançada a última versão do FIFA Street que temos atualmente, que é o FIFA Street, onde tem aquele modo World Tour, que foi para os consoles de antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360. E o porquê que eles pararam de lançar o FIFA Street? Também devido a essas vendas que não foram nem um pouco positivas, pessoal. Seguindo o mesmo esquema do jogo da Copa do Mundo, só que venderam um pouco mais, pessoal. Para o Playstation 3, o jogo vendeu um pouco mais de um milhão de cópias. E para o Xbox 360, devido aos pirateamentos e tals, o jogo não chegou nem a vender um milhão de cópias. Levando em consideração o FIFA 12, que foi lançado na mesma época, chegou a vender seis milhões de cópias, pessoal. Então, devido a essas vendas muito negativas, eles simplesmente pararam e optaram por parar de lançar o FIFA Street. Ou seja, já há seis anos que não vemos lançando nenhum FIFA Street no mercado. Então, como eles fizeram isso no FIFA 18, fazendo essa pequena gameplay de um FIFA Street, entre aspas, muito provavelmente para testar e pensar sim em incluir uma versão futura do jogo, e já aparece esse novo modo presente no Ultimate Team que ainda não sabemos qual é, muitos rumores indicam que pode ser sim o FIFA Street presente no Ultimate Team. Agora, como é que ele vai funcionar? Eu não faço a mínima ideia. Será que será basicamente como é o modo da Copa do Mundo? Ou seja, será o modo à parte do Ultimate Team? Você montará os seus times com jogadores... Pode ser os jogadores do jogo, ou eles podem incluir os jogadores do futsal que temos atualmente, que seria muito interessante, é claro. Mas é claro que eu acho que mesmo que eles optaram por incluir os jogadores que já estão presentes nas equipes e no futebol de gramado. E você vai lá e faz o modo Ultimate Team, torneio, disputa torneios e temporadas, como vemos atualmente o modo da Copa do Mundo. Velho, seria muito interessante se eles fizessem isso e incluíssem um modo gratuito para todos nós, que você que já garantiu FIFA 19, já garantiu um FIFA Street um pouco menos esteado do que vemos um jogo à parte, né velho? Então quero a opinião de vocês aqui nos comentários, realmente tudo se encaixa para termos o FIFA Street ainda nesse FIFA 19. Bom, que teremos um novo modo, e isso já fica bem claro quando lermos a descrição do jogo e da pré-venda do jogo, que já está presente no seu console, provavelmente. Quando você entrar lá no jogo, já está presente na descrição que teremos um novo modo dentro do Ultimate Team. E simplesmente, pessoal, estou abrindo essa suposição para vocês de que pode ser sim o FIFA Street. Tudo se encaixa sim, e eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Será que pode ser um FIFA Street? Será que pode ser algum outro novo modo revolucionário? Deixe aqui nos comentários qual modo você gostaria. Eu curtiria muito mesmo se tivesse o FIFA Street, velho. Agregaria demais a franquia, e velho, é um jogo que é muito popular entre os jogadores, né mano? Mesmo não ter vendido tanto como foi o 2012, porque eu realmente acho que o 2012 perdeu a essência FIFA Street. Não foi mais aquele futebol de rua divertido que você joga para se divertir com seus amigos. Eles simplesmente fizeram um remake do que era o FIFA 12, com os mesmos gráficos e com a mesma gameplay com os dribles adicionados. Por isso eu acho que o jogo não teve tanto sucesso assim, porque perdeu a essência dos outros jogos antigos e eles simplesmente fizeram uma gameplay um pouco menos divertida e um pouco mais manual, né galera? Então eu espero que eles façam sim um jogo bem bacana. Quem sabe se não for nesse FIFA 19, quem sabe lancem um FIFA Street futuramente. É um jogo que marcou minha infância, tenho certeza que é de todos vocês. Então, mano, seria muito insano mesmo eles incluírem no FIFA 19 o modo do Ultimate Team. Sem dúvida faria sucesso entre os jogadores, né velho? E não simplesmente fazendo a única novidade ser a UEFA Champions League. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou estar lendo todos os comentários assim que possível. Deixe o seu like aqui no vídeo também. Manda para o seu amigo também que curte o Ultimate Team. Se inscreve no canal para não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! 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 Falou!